Então hoje resolvi falar da parte 3 para Atlântica, se você procurar aqui no meu canal, sempre eu falo dessa empresa, falo que essa aqui seria a empresa preferida do inventor de Warren Buffett, Graha, já que ela se enquadrava na estratégia dele e era a que mais tinha caixa, mais tinha ativos circulantes acima do valor de mercado antes, agora já mudou a situação quando era 20 reais. E eu aproveitei esse período, comprei bastante ações e a Pan Atlântica, tipo, inchou, valorizou 500%, quase 400%, que é 20 reais, em 2020 eu comprei aqui, 16 reais na verdade, e hoje lá está 90 reais, então é muito, é 300, 400% de valorização, multiplicando dinheiro, fiz 4, por exemplo, em pouco tempo. Eu vou comentar sobre isso, como você talvez pode achar outros ativos igual a esse, que eu encontrei, que eu investi antes, e ainda invisto, eu comprei já a 84 reais, mas eu comprei a 16 e voltei a comprar a 84, e não vendi nenhuma, nem vou vender, e não vendo nenhum tipo de ação. Aqui no canal há anos, eu falo o porquê também, e eu comprei esse valor, a 400% mais caro também comprei, vou explicar porquê nesse vídeo. Bom, o PL dele é baixo ainda, então o lucro dela é muito alto, ela tem um lucro de mais de 10% ao ano, então isso é alto. Imagina 16 reais, quando ela lucrou absurdamente muito em 2020, às vezes por causa da pandemia, vendeu muito, mas muito aço, já que é uma empresa de aço. O histórico da Panatlântica é impecável, talvez uma das melhores da bolsa de valores, mas mesmo assim, poucas pessoas conhecem a empresa, ela é pouca a falar, pouco falada, E foi difícil, tipo, não é falado no Google, nem em corretor, em lugar nenhum, você tem que achar sozinho mesmo, e na minha opinião, era uma grande oportunidade, a 16 reais lá atrás. Eu falei isso, falei nos vídeos, Panatlântica, se você procurar aí no Google, Panatlântica, Panatlântica, Líderes Escarpim, vocês vão ver meu vídeo, acho que de um ano atrás, falando dessa mesma empresa, que é a melhor empresa da bolsa, né, coloquei até no vídeo, como falando da melhor empresa da bolsa, você pode ver aqui no Google, o que eu falei, a minha opinião, lá atrás, né, na análise honesta da bolsa, Panatlântica, parte 3, parte 4, e por que, que eu gostei da empresa a 16 reais. O lucro líquido dela é muito alto, é 163 bilhões no ano, então ela vale 1 bilhão, hoje e meio, antes era meio bilhão, então, quem adquiriu, por exemplo, 10 reais, 16 reais, em um ano, ela teve um lucro que valia mais do que a própria empresa, com isso, não teria outro caminho, a não ser, ir para a lua, não tem outro caminho, aqui é o histórico do Google, 90 reais hoje. Ela ficou desde 2002, 2005, patinando 20 anos, quase 20 anos, no mesmo valor, até ela ir para 94, rapidamente. Então, é isso que geralmente acontece com boas empresas, com bons fundamentos, no longo prazo. E geralmente, a empresa fica patinando, pode ficar até 20 anos patinando, aí do nada, valoriza muito, e dá muito lucro. Então, é uma empresa de siderurgia metalúrgica, com indicadores maravilhosos, mesmo a esse valor, e foi interessando rapidamente, que esse vídeo não é uma graduação de compra, viu gente, é apenas minha opinião. A empresa que eu invisto, que eu gosto, e eu estou mostrando porque, com esses indicadores, a dívida é menor que o patrimônio líquido, o patrimônio líquido é alto, o ativo de dificuldade também, os ativos têm disponibilidade de um quarto de bilhão, mais de um quarto de bilhão. Mas é claro que a 20 reais, 16 reais, na época que eu comprei, eram milhões de vezes melhores, agora começa a ficar um pouco caro, então eu já não estou mais aportando mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal, comente, veja meus vídeos dos investimentos do dia 1, que eu acho que você vai gostar, então, até o próximo vídeo.